Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, o que é isso? Que barulho é esse? Bom dia meu povo Hoje é terça-feira Terça-feira dia 25 Atrasado para o trabalho, mas não queremos ultrapassar os limites de velocidade Nós não somos infratores Não queremos fazer isso O canal aqui é para dar bom exemplo Setinha, setinha para a esquerda que eu vou atravessar a ponte de ferro Antiga ponte ferroviária Como é que é, Camil? Estou atrasado, porra Puta que pariu Pessoal aqui da cidade a gente se assusta ainda quando vê alguém com a câmera pendurada no capacete É curioso, é Novidade, né? Ninguém tem Solamente eu Aqui, está limpo, está limpeza, limpeza Vamos pegar a linha vermelha Vamos pegar a linha vermelha Pessoas Estava conversando esses dias com o brother aí A respeito, né? Falando com ele que agora eu vou ter mais tempo para fazer videozinho e tal Porque o trajeto que eu faço da minha casa está no serviço agora me proporciona esse tempo Só falta desenvolver a ideia legal assim e tal Eu sou meio caladão, sou meio rústico, vamos dizer assim Então eu sou de poucas palavras e às vezes minhas poucas palavras acabam sendo até rude, né? Às vezes eu me expresso mal Mas isso não faz nem parte da minha criação Não que eu seja um pessoal mal educada, mas eu não vou explicar esse assunto não Às vezes o meio que você vive assim, frequenta assim Algum grupo Às vezes você se molda daquela forma ali Então Às vezes a forma que a gente fala Às vezes a gente não está nem dando uma má resposta Mas às vezes a gente é mal compreendido Porque Eu sou de poucas palavras Aí quando eu resolvo falar muito Aí realmente eu Falo muito Falo demais Aí daí que as pessoas começam a falar que eu sou meio Polêmico Mas não, sei lá O fato é que eu não tenho paciência com certas coisas Esses A Barreta aí Como diz o meu amigo Enielto Curitiba Espíndola A Barreta Chernobyl Que fica entrando no canal da gente aí Pra ficar Fazendo terrorismo aí É que eu precisava falar com essas porra pra lá e tal Já cansado de falar isso Eu também já cansei Vou largar essas porra Não, não tem nada a ver com essas porra Aí deixa esse assunto pra lá Aí, tá vendo? Eu comecei a entrar num assunto que eu não queria O assunto mesmo que eu estou querendo desenvolver Não está saindo É porque eu não fico estudando O que eu vou falar e tal É o que você pega um cara que é caladão Que não é de falar muito Que fica o dia inteiro calado Quando fala, quando abre a boca Pra colocar procedimento em alguma determinada situação Pra botar ordem na situação e tal Aí você acostuma com isso Você dá voz de comando o dia inteiro Aí depois você vai tentar conversar com alguém Dialogar com alguém E você acaba Tá contaminado com aquele Seu dia de trabalho Com aquela sua rotina de trabalho Aquela sua maneira de ser Às vezes você acaba mal compreendido Fruto disso Eu produzi um Eu fiz um vídeo de sacanagem Só pra trolar mesmo Um colega nosso Absolutamente Eu vou repetir isso Não tenho absolutamente nada contra ele Eu sou fã dele E foi muito mal interpretado E mesmo explicando isso Fruto, olha, não tem nada contra o cara O que eu tenho contra É a atitude de algumas pessoas De alguns De alguns fanáticos doidos Alguns retardados Mas não adianta Os caras continuam É, vai tá vendo seu Vai tá vendo seu Vai se fã É, não sei o que É lá Que tá falando mal de não sei quem Não tô falando mal de ninguém não Filha da fã Sou burro Aí eu fiz outro vídeo lá Falando Ah, os caras são burro O cara que não entendeu esse vídeo aqui Porque ele é burro Quem criticar esse vídeo aqui Porque é burro Aí o cara vai lá E começa a criticar o vídeo Porque é burro Burro Entendeu? Esses abarretas Os caras Eles olham o título do vídeo E nem assistem a porra do vídeo Vai lá, negativo Vai lá, faz um comentário Mais de alto do mundo E eu tenho um prazer De deixar o comentário lá Pra todo mundo ver O quanto ridícula a pessoa é Aí eu entro no canal da pessoa Dá até dó Dá dó Quando eu entro no canal da pessoa Aí eu vejo quem é a pessoa Meu Deus Eu perdi um tempo com isso Na verdade eu não perco tempo Eu só entro e olho Dá uma olhadinha Só tiro um sarro e sai fora Entendeu? A própria vida do cara é um sarro Então Aí Depois eu toco nesse assunto Chegar no trabalho agora Eu vou pensar o dia inteiro Num assunto aí que eu quero tratar Ok galera? Boa noite Tchau, tchau pra todo mundo